Você vai ouvir agora a mensagem do dia Como você tem aproveitado o seu tempo? É sobre isso que nós vamos falar na mensagem de hoje No parque uma mulher senta-se ao lado de um homem Ela disse, aquele ali é meu filho, aquele de camiseta vermelha deslizando no escorregador Um bonito garoto, responde o homem que ainda completa Aquela de vestido branco pedalando na bicicleta é a minha filha Então olhando o relógio o homem chamou a sua filha Melissa, o que você acha de irmos? Mais cinco minutos pai, por favor, só mais cinco minutinhos O homem concordou e Melissa continuou pedalando sua bicicleta para a alegria de seu coração Os cinco minutos se aproximaram O pai levantou-se e novamente chamou sua filha Hora de irmos agora Mas outra vez Melissa pediu Mais cinco minutos pai, por favor, só mais cinco O homem sorriu e disse Está certo A mulher admirada com a cena pergunta O senhor certamente é um pai muito paciente O homem sorriu e disse O irmão mais velho de Melissa foi morto no ano passado Por um motorista embriagado quando montava em sua bicicleta perto daqui Eu nunca passei muito tempo com meu filho E agora eu daria qualquer coisa por mais cinco minutos com ele Eu prometi a mim mesmo não cometer o mesmo erro com Melissa Ela acha que tem mais cinco minutos para brincar Na verdade, eu é que tenho mais cinco minutos ao vê-la Em tudo na vida, estabelecemos prioridades Quais são as suas prioridades? Lembre-se, nem tudo que é importante é prioritário E nem tudo que é necessário é indispensável Dê hoje a alguém que você ama Mais cinco minutos Cinco preciosos minutos do seu tempo Pense nisso Pense em como você está aproveitando o seu tempo Pense em como você está aproveitando o seu tempo Pense em como você está aproveitando o seu tempo Música Música Legenda Adriana Zanotto